Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Elis Miranda. Tema de hoje, regra de três, vazão, torneiras, aquelas questões que costumam descer a gente com a cabeça confusa. Vamos então à questão de hoje, questão número 20 da nossa playlist. Questão da Universidade Federal do Paraná, para a Prefeitura de Almirantes da Mandaré, também no Paraná, cargo de agente comunitário de saúde, ano 2022. Considere um tanque de 500 litros contendo duas torneiras que possuem a mesma vazão. Sabe-se que, se apenas uma das torneiras estiver aberta, o tanque esvaziará em duas horas. Se o tanque estiver cheio e ligarmos as duas torneiras ao mesmo tempo, em quanto tempo o tanque esvaziará? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. O examinador quer saber qual é a resposta correta, né? Essas cinco opções aqui, temos o tempo de esvaziamento. Qual será o correto? Amigos e amigas, questões envolvendo torneiras, vazão e regra de três, costumam dar dor de cabeça pelo fato de exigir o chamado raciocínio inverso. Por quê? O que seria esse raciocínio inverso, pessoal? É a situação que ocorre quando você tem uma situação em que você, quanto mais torneiras você coloca, menos tempo será necessário para completar ou esvaziar o tanque, por exemplo. E a nossa intuição está acostumada ao seguinte, quanto mais variáveis na entrada, a gente espera uma quantidade maior na saída. Por exemplo, se você tem 100 reais e você compra 10 quilos de farinha, a gente imagina que com 200 reais você vai comprar 20 quilos de farinha. Então, quanto mais dinheiro na entrada, mais compras na saída. Só que esse tipo de problema, que envolve líquidos, é justamente o contrário do raciocínio. Então, para a gente evitar esse tipo de desconforto e poder seguir utilizando o raciocínio direto, na regra de três, uma alternativa é enfrentar o problema tomando como base, como foco, a capacidade do recipiente ou seu volume. Em vez de ficar preocupado com o número de torneiras, etc., foquem no volume, na capacidade do recipiente. Com esta abordagem, podemos então resolver a questão usando a regra de três de forma direta. Então, vamos ver. O enunciado diz que uma torneira esvazia o tanque em duas horas. Logo, em uma hora, então, se em duas horas você esvazia o tanque, em uma hora você vai esvaziar o volume V1. Vai ser 1 vezes 1 dividido por 2, vai ser meio tanque. Beleza. Em uma hora, uma torneira esvazia meio tanque. Portanto, em uma hora, duas torneiras esvaziam duas vezes meio, um tanque completo. Beleza. Então, em quanto tempo o tanque vai esvaziar? Em uma hora, com as duas torneiras ligadas. Bem tranquilo. Está vendo? Podemos trabalhar de forma direta sem ficar com um nó na cabeça. Beleza? Então, é isso aí. Gabarito letra B de bola, questão relativamente tranquila. Se você tiver alguma dúvida, mande seu comentário. Deixamos desde já um forte abraço. Esperamos vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal.